O pessoal, eu tô apertado, eu preciso ir na patente, peraí. Sai cocôzinho do bote com o do Miguel. Sai cocôzinho do bote com o do Miguel. Agora eu tô aliviado. Eu tô aliviado. Eu tô aliviado. Música Meu irmão tá na tela. Eu sou uma foca aqui, ó. Ai, 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 ai. Acompanhe aqui. Acompanhe aqui. Eu amo ela, mas ela é a best. This is my girl. He's like, oh my god, are you kidding me? I just got stag in the potatoes. Good job, Ella. Ella? You're amazing. Eu acho que ele acabou de fazer o seu dia. Eu acho que ele acabou de fazer o seu dia. Como que você acha que você acha? Eu gosto muito. Não. Não. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu não gosto que eles pintam muito cabelo, cara. Isso é uma coisa meio de... retardado. A eleição vem aí. Tá bom? Cadê o senhor? O senhor tá aonde? Que ele bateu o seu... Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Trabalhar! Por que vocês não botam? Tá dormindo, acorda, meu irmão! Mano, tem demência? Olá, bom dia, Padista. Onde que a senhora mora? E qual é o barco que... Que tá tendo, que tá tendo, que tá tendo? Que foca de engue lá, por favor. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Ele quer comer meu povo! Corre! Eu vou ser estuprada! Caralho! Corre! Que que mais deixa a ser... Corre! Corre! Obrigado.